Hey guys! Nós estamos na Plaza Independencia, em Montevideo, Uruguai. Aqui é a Mariana. Quer tirar uma foto, mas eu estou filmando. Não me rompa a pelota, Mariana! Então é isso. Demoramos algumas horas para chegar de Durazno até aqui. Paramos um pouquinho. Deu bastante sono naquelas retas. Mas enfim, chegamos aqui até Montevideo. E aqui vamos ficar por três dias. Olha só que legal, tem umas molhagens suspensas. Isso, exatamente. Bem legal. Nunca tinha visto. Bem Uruguaia. O que você está achando? Muito parecido com Santiago e com Buenos Aires. Verdade. Mas é isso aí. É muito bonito. É uma peça de colonização, porque elas são bem parecidos. A capital é bem bagunçada. Gente, tudo que é lá. Gente, tudo que é tipo. Mas é massa. Mas é isso aí, gente, tudo bem. Vamos lá para os meus vizinhos. Vamos lá. 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 Bom dia, senhoras e senhores, estamos no bairro Positos, em Montevideo, acordamos cedo, às 8, eu acordei às 7 e meia, vamos tomar um café, topzão, conversamos uma hora aí, vamos educar os filhos, e agora a gente vai andar um pouquinho por Montevideo, vamos no cartel, e segundo dia em Montevideo, primeiro dia, primeiro dia, vamos comer, e estamos encantados com a cidade, estamos gostando muito. Acabamos de sair do cartel de Montevideo, que é o letreiro da cidade, estamos no bairro de Positos, bem legal, bem tranquilo, encontramos uns turistas do México, que estavam aí. E agora a gente vai voltar pro hotel, vamos fazer um voozinho com drone, e depois a gente vai fazer um tour aí, maior na cidade, com um carro daí. Estamos aqui no Old Trade Center de Montevideo. Aqui a praça, aqui tem as três torres, as três torres gêmeas. Aqui tem um memorial, uma cafeteria, bem bonito. Aqui é o terraço do nosso hotel, tem um avião, tem uma piscina muito legal aqui. Aqui logo choca, tem uma vista bem legal de Montevideo. E aí 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 Estamos chegando no Mercado do Porto, em Monterdão, aqui numa rua cheia de rua antiga, lógico, cheio de lugares para comer e comprar lembrancinhas, e aqui sim o Mercado do Porto que é uma quadra somente com comércio, roupas, comida, regalos, todo. Estamos em um parque de golfe, um clube de golfe, em um parque aqui de Monterdão, acabamos de sair do Mercado, pegamos o carro, viemos tranquilo pela Rambla, que deve ser uma coisa equivalente à Orla do Português. O que estou achando no Mercado? Ah, é bem legal, e a gente comeu uma barriga, e estava muito boa, e depois a gente caminhou um pouquinho pelas ruas lá, tem coisas de artesanato e lembrancinhas do Uruguai. E aí a gente encontrou uma cuia com a lambicha na hierba. É, e aí a gente comprou porque é bem bonitinho. A gente vai levar para tomar nosso mate gaucho, lá em Concórdia. Porque eles andam muito na rua assim com a cuia, é uma mini cuiazinha e com a térmica também, de um litro ou um litro. Um litro deve ser. Meio litro. Muito pequeno. Tomam a qualquer momento. E eles andam assim, praticamente todo mundo tem essa cuiazinha com a térmica. E vão caminhando e tomando. A gente está, vamos ver o pôr do sol aqui no parque. O parque é muito legal, cheio de gente. E ela está com uma... E aí quando a gente chegou aqui começou a discussão do frio, né? Porque eu sei que daqui a pouco vai esfriar, já começa um vento. Ontem à noite estava muito frio. Até você disse que estava frio. E só que sempre tem essa diferença, porque eu sempre senti muito frio. Eu acho que as mulheres sentem mais frio no geral que os homens. E sempre tem essa implicância, porque eu saio com um casaco e eles sentem. E aí ele fica meio zoando, porque eu estou com um casaco e todo mundo fica olhando. Mas concordem comigo, cada um é cada um, né? Cada um tem o que frio que quiser. Eu estou ficando com dor no braço aqui. Mas a gente vai curtir o esporte do sol aqui. E aí E aí Inaugurado em 18 de sete de 2000... 2000. 1930. Primeira Copa do Mundo aqui. O site está antigo assim. Mas é um... É um clássico do futebol mundial, né? E aí galera que está acompanhando. Está um vento aqui no Moteu Idão. Estamos andando de bike aqui uma hora e meia, mano. Andamos uns... 20 km. Estamos aqui no estádio Centenário. Em Moteu Idão. O que tudo indica está fechado. Vamos entrar agora. Vamos vir até a entrada e ver o que acontece. Mas provavelmente está fechado. Não vamos conseguir visitar. Silva! Aplausos para a ostras da direita de a prova de 200 metros. Aplausos para o cag Airbnb. Brasil é capaz de ganhar uma competição. ¡Bua! Bravo! Bravo, Pedro! Peleira do Argentina! Fabiano Henrique Centro viejo de Uruguai. São as opiniões baratinhas. Então, meus amigos... Comecemos agora do Museu dos Anjos. Bem legal. Ficamos ali uns 40 minutos. Por aí, né? Pagamos uns 500 pesos. Acho que valeu a pena conhecer um pouquinho da história. Tem que assistir o filme. Eu acho. Estamos indo para a Colônia de Sacramento. Estou nos despedindo do Valeu, que é o Porto esquerdo. Cidade top. Cidade muito tranquila. Trânsito bom. Pessoas até educadas. Tchau, tchau.